Um tema que está na ordem do dia é a questão do preço dos combustíveis. O cidadão tem sentido na pele os seguidos aumentos na gasolina, no óleo diesel e principalmente no gás de cozinha. Até então nós não temos uma solução para essa questão da alta dos preços. A Câmara acabou de aprovar um PLP que mexe na arrecadação dos estados em relação aos combustíveis. Como você vê aí esse projeto que foi aprovado pela Câmara e se há alguma solução, uma outra solução alternativa que esteja aí no radar dos parlamentares para isso? Lembrando que permanentemente a gente convive com a ameaça de breves de caminhoneiros. Na minha avaliação, o que a Câmara aprovou, começando por esse tema, é um Frankenstein. Porque você tem uma tributação que agora é a de REN, sobre a coisa, sobre a quantidade, sobre o litro de combustível, só que com o teto de tributação ad valorem, que é a média dos últimos dois anos. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Esse sistema tributário que foi inventado ali pela Câmara dos Deputados não existe em nenhum lugar do mundo. E ainda que existisse, vamos supor que ele funcione como funcionaria no mundo ideal, como o presidente Arthur Lira está prometendo que vai ter uma diminuição de 6% a 8% no valor do combustível. 6% a 8% é só o último reajuste. E os próximos? O problema do preço dos combustíveis não é o ICMS. O problema do preço dos combustíveis é o dólar, é a inflação. É o governo gastar demais, além do que poderia, e não cortar gasto. É o governo não ter credibilidade em relação, é o país não ter credibilidade mundo afora. As pessoas desacreditarem em investir aqui dentro. E justamente por isso faz com que o dólar aumente. E como a Petrobras, de maneira correta, pratica preços internacionais, justamente para não quebrar a estatal, que na minha avaliação deveria ser privatizada, inclusive abrir o mercado de exploração, salvo engano hoje é 90% Petrobras e 10% estatóio, a norueguesa. Se a gente abrisse isso de fato para Shell, para Exxon, para outras empresas poderem explorar e que a gente pudesse ter uma tecnologia de refino que nos tornasse autossuficiente com o mercado aberto, isso, na minha avaliação, solucionaria muito o problema e a gente tratar do risco fiscal também, com corte de gastos, para parar de ter essa descredibilização do país em relação ao mundo que faz com que a nossa moeda esteja tão fraca. Então, eu não vejo o parlamento solucionando esse problema. Vi o presidente da Câmara dos Deputados perguntando se não era o caso de privatizar. Na minha avaliação a resposta é sim, com certeza. Vamos ver se o presidente da República vai seguir nessa mesma linha. Mas eu pessoalmente duvido, pelo histórico do presidente. E aí Obrigado.